Fala, galera Tricolor! Aqui é o Luciano Garrido, trazendo mais algumas notícias para vocês de última hora. Ficou-se sabendo agora, através da mídia Tricolor, de que John Textor, CEO e dono do Botafogo, teria feito uma proposta ao Clube Betis da Espanha por Luiz Henrique. O dono do Botafogo teria feito uma proposta por volta de 20 milhões de euros e aguarda a resposta do Clube Espanhol. Com isso, pode acontecer de que um novo destino seja traçado na carreira de Luiz Henrique. Vamos aguardar! Por fim, o Fluminense negocia com um zagueiro, que não é Thiago Silva. A notícia vem agitando os bastidores do clube e, ao que parece o nome da vez, seria de Dória, zagueiro que já atuou por Botafogo e São Paulo, além de Olimpíada e de Marseille. O atleta atualmente atua pelo Santos Laguna do México e teremos notícias em breve. Ele seria a alternativa número 1 do nosso Tricolor. E aí, o que você achou?